Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros que te amam eternamente De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó Tricolor, tudo bem amado As tuas glórias vêm do passado São Paulo Ó Tricolor, tudo bem amado O que é isso?